Depois do confronto entre polícia militar e um grupo formado por agricultores e integrantes do MST, a comunidade de Humaitá voltou a ser notícia preocupante. É que lagoas que cercam a região e que contribuem para abastecer lavouras e os próprios moradores estão barrentas e com peixes mortos. Em 27 de novembro passado, os manifestantes se preocupavam exatamente com esta possibilidade. A de que a lama da empresa Samarco poluísse os mananciais e exigiu que a prefeitura construísse barragens para proteger as lagoas. Mas com as últimas chuvas, a barragem construída se rompeu, decretando um triste fim para muitas espécies de peixes. Há vários dias, é possível ver moradores tentando salvar os peixes, levando os animais para outras partes dos mananciais. O Wilson Marques não se conforma com a situação e explica o que aconteceu em relação a providências pedidas ao poder público. Nós ligamos para a polícia, ligamos para o corpo de bombeiro. O órgão mais próximo do meio ambiente que nós conseguimos falar é a central de Vitória. Só que nós não conseguimos ainda entrar em contato com os órgãos do meio ambiente, tanto de Linhares como de São Mateus. Daqui a pouco nós vamos tentar entrar em contato com alguns deles, via internet, que liga e não atende. Nós já ligamos por alguns números, já tinha umas duas horas quase que eu estou lá em cima, lá tentando entrar em contato com alguém para ver qual o caminho para ser tomado. Seu Zezito é outro morador que corre contra o tempo para salvar várias espécies. Ele vive da pesca e chamou outros amigos para ajudar. Oi, estamos aqui para se der arrumar a gente de pegar mais, nós pegarmos para salvar, colocar lá na lagoa de lá de cima. Agora, os moradores convivem com uma cena muito triste. A que mostra peixes tentando respirar em meio a muita lama. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a empresa Samarco já foi acionada para fazer análises na água, tomando conhecimento de mais essa notícia trágica. Os procedimentos que competem a Prefeitura foram tomados. A empresa informou através de nota que em função da cheia do Rio Doce, causada pelas chuvas da última semana, alguns peixes ficaram represados num trecho entre a Lagoa Terra Alta e a barragem construída em um canal que liga o rio à Lagoa. Com o fim das chuvas nesta semana, a água baixou no trecho represado, o que provocou a diminuição na oxigenação da água, ocasionando a mortandade de alguns peixes.